Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, mais uma vez aqui na Feira da Sulanca Hoje é a busca de preço O Visão Geral já saiu na segunda-feira E eu quero aqui agradecer a todos vocês que me assistem E também a Yara e a sua mãe Rosa Que me enviaram um kitzinho de suplá com os guardanapos Gente, eu vou deixar marcado o Instagram delas aqui Elas mesmas que confeccionam E é bem lindo Quem estiver precisando dessas peças em crochê É só entrar e contar com ela E obrigado, Yara e Rosa, eu amei, viu? Olha, gente, tá de R$50 esses conjuntinhos Como eles estão bem lindos E elas vendem separadas as peças Tem vários estampos Tem o cintinho que vai na cintura toda Tem assim também Olha, gente, pra cá Tem eles com o short estampado e as camisas lisas Olha, aqui é o contato dela Eles ficam aqui na Avenida Azul, Rua 30 Esse banco aqui de moda filhos tem umas calças bem diferentes Essa daqui dá pra botar o celular Fica bem legal na perna No atacado tá R$16 e no varejo tá R$18 Deixa eu mostrar a perna toda Tem as blusinhas de R$23 no atacado E R$25 no varejo Olha, tem short Esse daqui tá saindo a R$14 No atacado Se for no varejo é R$17 Olha, tem esse modelo aqui que é vazado O mesmo valor, R$16 e R$18 Só vai mudando os modelos Porque eles tão bem diferentes Olha, essa cor aqui tá bem linda Tem... Tem... Tem elas todas em chafá Só tem assim, dessa ali, né? Olha, essa daqui E tem também os... Os tops de R$12 Essa daqui é vazada aqui na perna Tá R$19,22 varejo E essa tem um elástico aqui R$19,22 Esse aqui o detalhe é do lado E é sempre o mesmo preço Muda mais os modelos Essa daqui tá R$40 E atacado R$35 Tem essa aqui também Tem assim, que baixa aqui na frente Tem as... Esse é o valor do top Só da blusinha Só da blusinha, né? R$19,22 no varejo E tem vários modelos dela Tem short Tem mais outros modelos de blusas De top, não Olha, gente Eles são aqui em Kika Fitness Esse é o teu Instagram, né? É Kika Fitness Kika Fitness, ó Vamos ficar aqui na Brasileira Avenida Laranja, Rua 35 Gente, essas calças aqui São do tamanho 8 Ao tamanho 16 Tem vários modelos dela Aí é R$32, né? R$32,00 elas Olha, essa daqui vem com cinto E a cintura é mais alta E tem vários modelinhos, ó Olha como essa daqui tá linda Essa daqui também é o mesmo valor? A gente, é o mesmo valor Pra lá tem outras Aquelas dela estão na promoção de R$30,00 R$30,00 E o short fica de quanto? R$20,00 R$20,00 Os mais compridos é R$23,00, né? Aqueles daqui, ó R$23,00 Tudo em cartãozinho de contato Olha lá em cima tem a jardineira com calça Com vestido Raíssa Dins Aqui o nome do banco E aqui é o contato E tem o Instagram também E ele tem lá em Toritama Ele fica aqui Essa é qual? Avenida Amarela Avenida Amarela Rua 37 Viu, gente? Olha, gente Olha, gente Esse conjuntinho aqui Plus size R$35,00, né? R$35,00 Essa saia aqui Tá bem Com a fenda aqui na frente Tem o A calça pantalona Panta cor O babadinho aqui na blusa E tem os conjuntinhos de short E blusa Que ela vende separada Aí se for separado O short é 20 E as blusinhas 15 E as blusinhas 15 O short é 20 E as blusinhas 15 Olha, tá bem coloridão aqui Essas assim Fica de quanto? 28 28 Ela tem o tecido vazado Tem várias cores Tem várias cores dela Pra cá também tem mais Com a manga pufante E tem os conjuntinhos assim Aqueles são o mesmo preço R$35,00 R$35,00 R$45,00 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 Tem as blusinhas de De alça Olha, gente Tem os longos também Pra cá Que é R$45,00 Olha os vestidos Que eu não tinha mostrado Aquele aqui Tá bem com recorte Bem diferente Você precisa Olha, gente Aqui tá o cartão deles Ele fica aqui na Brasilite Tem a localização do banco Rua Rosa E o contato aqui Aqui tá o cartão deles Aqui tá o cartão deles Tão de